Olá fãs de Warcraft! Desculpa eu encontrar vocês dessa maneira, mas precisamos conversar. Vocês vão me dizer que o filme foi feito para fãs do jogo, e quem não joga não vai gostar. Para um minutinho e pensa consigo mesmo. Você realmente acredita nisso? Você acha que assistir a um filme de videogame como vocês assistem a campeonatos de World of Warcraft realmente é uma coisa que acrescenta alguma coisa na sua vida? Warcraft é um filme que você pode levar a namorada? Você tem namorada? Você tem 15 anos? E por que esse cara meio careca está tentando me dar uma lição de moral com os cabelos soltos? A resposta para todas essas perguntas é óbvia. Não. 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 Talvez. E eu estou com o cabelo solto porque eu acabei de tomar banho e não quero marcar os meus cabelos com elástico para eu ficar com um visual muito mais interessante. E eu não estou tentando te dar uma lição de moral, eu apenas tento fazer você usar o seu cérebro um pouco mais do que apenas ligar o seu smartphone. É claro que você tem o direito de gostar de Warcraft por osmose, mas talvez esteja na hora de você crescer e se preocupar com outras coisas, e começar a usar o seu cérebro para pensar e passar a fazer escolhas melhores na sua vida. O argumento de que o filme Warcraft é direcionado apenas para jogadores de World of Warcraft é coisa de gente que ficou muito tempo na frente do computador e não desenvolveu de forma satisfatória o raciocínio lógico. Videogame é um meio, cinema é outro meio e claramente o filme não conseguiu fazer uma boa transposição entre eles. E ainda não foi dessa vez que conseguiram fazer um bom filme baseado em games. Warcraft tenta algo muito grande e erra tão grande quanto suas ambições. Em vários momentos ele lembra vagamente O Senhor dos Anéis, com o mundo dos homens, orques, elfos, anões e magos, mas em nenhum momento ele consegue juntar tudo e criar uma sensação de unidade, de universo, algo interessante. Nós não sabemos qual o motivo real para os orques estarem atacando os homens. Vileza! Nada mais é do que um troço verde. E a maioria dos personagens aparece do nada, e tá valendo. O filme não se dedica ao mínimo de introdução. Para um jogador de World of Warcraft talvez essas coisas façam sentido, mas pro fã do cinema, que vai ver um filme de fantasia, tudo parece baboseira inventada para encher linguiça. Nem os atores parecem ter muita certeza do que estão vendendo. O roteiro tem vários degraus e várias soluções estranhas para o desenrolar da história que simplesmente não tem lógica. Por exemplo, já na primeira cena os orques vão atacar o mundo dos homens, e aí o Durotan, o orque que é gente boa e que todo mundo adora, decide levar a mulher grávida dele junto. Meu cérebro nesse momento soltou um uh oh, levar a mulher grávida para uma batalha. Cadê o bom senso nisso? Aí foi só os caras atravessarem o portal que o filho dele, o Shrek, nasceu, morto, aí depois o orque maluco que saiu da família de dinossauros ressuscitou o moleque e ficou tudo certo. Nada que faça muito sentido, como a maioria das soluções de problemas do filme. Eu notei quando meu cérebro se arrependeu de ter ido ao cinema. Mas aí ele pensou, é trabalho, vai render um vídeo no canal, a molecada vai odiar e você vai ter um monte de haters aparecendo. Vai ser legal. Cérebro, filho da puta. A computação gráfica de três ou quatro personagens são boas, críveis, funcionam. Quando o filme começou eu fiquei impressionado, achei que ia ver um novo Avatar. Mas aí quando a história começou a andar a qualidade do resto não chegou nem perto, e olha que Avatar tem sete anos. Aliás, o grande problema de Avatar é o enredo genérico, mas nem nisso Warcraft consegue ser melhor. Os personagens não são interessantes. O Aragorn é genérico e menos interessante que o Orc bonzinho. A Orquesa, sei lá se esse é o nome dela, é charmosa e insegura. O mago principal tem um carisma de uma meia suja e o mago novinho parece aqueles moleques que jogam Warcraft. Num mundo em que existe Game of Thrones os personagens de Warcraft parecem tirados da Turma da Mônica. O filme foi pensado pra se transformar numa saga, a história é contada e muita informação é deixada pras continuações, e no caso dele flopar nas bilheterias a gente nunca vai ficar sabendo tudo que a gente precisa saber. Esse é o grande erro. Quando a gente para pra pensar que em O Império Contra Ataca várias pontas ficaram abertas pra serem resolvidas na continuação, naquele ponto o público já estava acostumado com os personagens de Star Wars e já sabia o papel de cada um. Em Warcraft tudo é jogado, o público que se foda e depois a gente tenta resolver no que vai dar. Ainda assim é improvável que não tenha continuações, mesmo que vá mal nas bilheterias. Warcraft é vazio, cheio de histórias que não levam a lugar nenhum, com soluções completamente sem sentido e personagens que a gente quer que morra de tão mal desenvolvidos que são. Eu não sou jogador de WoW, mas ainda assim reconheço a grandiosidade do jogo e eu gostaria de dizer a todos os fãs que o filme fez jus a essa grandiosidade, mas eu não posso dizer. Seria uma grande mentira, muito grande. O diretor jura que se tivessem deixado as duas horas e quarenta minutos que ele queria o resultado seria melhor. Ainda assim eu não tenho muita certeza, é difícil ver o filme funcionando em qualquer nível. Em alguns momentos parecia que eu estava vendo um filme ruim do canal Sci-Fi. Filme ruim do canal Sci-Fi é pleonasmo. Warcraft é uma mistura de Senhor dos Anéis com Preguiça, com Shrek, com efeitos melhores. E mais cansativo que os três Hobbits juntos. Você tem esperanças de que um dia Hollywood conseguirá fazer um filme bom baseado em videogames? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E me siga nas redes sociais que às vezes eu sou um cara legal por lá. O ator que faz a voz e provavelmente a captura de movimentos do Durotan é Toby Cavill. Pra quem não sabe, ele é o cara que interpretou o Doutor Destino no último filme do Quarteto Fantástico e eu fui dar uma olhada na filmografia do cara e ele deu um dedo podre pra filmes. O Quarteto Fantástico flopou maravilhosamente. Príncipe da Pérsia foi tão ruim que não teve continuações. Aquele péssimo aprendiz de feiticeiro com Nicolas Cage, que bosta foi aquela. Ele tava no esquecível Fúria de Titãs 2, que de tão ruim não teve continuações. Agora ele tá em Warcraft e ele também tá na refilmagem de Beur. Socorro. Pior, o nome dele tá no próximo filme do King Kong. Aquele Kong, School Island. A minha expectativa pra esse filme do Kong já tava baixa. Agora então eu larguei mão. Tchau, tchau.